Vai lá, tchau, tchau, tchau Um beijo até de comoção O teu braço quente é meu lesão O tempo aqui não passa sem você Os caras eu te espero Enquanto te encontrar eu só quero O que faz a minha vida pra te amar Melhor que a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for O que você sente ao me ver Também cita o amor por você Se o reje solta é o que vai ser Eu sou chanelha, bom demais Adoro, amor, que a gente faz Você é especial Amor, vira o carnaval Com você, ela, talvez, não tem igual Do cara me dá, do cara me dá, que eu também tô como você A sua mão, velho, brilho, nada mais em raiz Uma vez me abra, tô sempre feliz O teu braço quente é meu lesão O teu braço quente é meu lesão